A Comissão Especial de Vereadores que trata junto às autoridades competentes da regularização funcional e remuneratória do cargo de pagem no Serviço Municipal de Cubatão se reuniu pela terceira vez. Sob o comando do vereador Guilherme do Salão, os trabalhos contaram com a presença do professor Fábio Gonçalves, que integrou o Conselho Municipal de Educação. A sua participação foi vista como positiva. Algumas perguntas que eu ia estar fazendo até nem precisei fazer, porque ele já foi passando todo o histórico, como ele participou à frente do Conselho à época de Educação. Então ele acompanhou de perto todo esse processo, até da parte de quando abriu o edital. Os vereadores Alessandro Oliveira e Sérgio Calçados, respectivamente relator e membro da comissão, se fizeram presentes, bem como representantes dos professores de desenvolvimento inicial, que se mostram satisfeitos com o andamento do processo. Graças a Deus, a comissão, ela buscou representantes e pessoas que possam realmente dar um embasamento àquilo que nós estamos pleteando. Hoje mesmo nós somos com o professor Fábio e ele enriqueceu muito as informações que nós buscamos, né, para poder chegar ao final desse relatório, né, com propostas, né, que possam resolver realmente de vez a situação da nossa categoria. Então a categoria vem acompanhando e realmente nós somos satisfeitos e se Deus quiser a gente vai levar boas propostas para o que vem, para poder qualificar cada vez mais essa situação da nossa categoria, junto ao lado, ao município de Cubatão, né. Devido ao recesso parlamentar, a comissão retorna no início do próximo ano, conforme afirma o presidente. A SEV agora ela vai paralisar, né, a gente volta aos trabalhos ao ano que vem, aí em meio de fevereiro, para dar continuidade nesse trabalho, buscando aí uma resolução do problema, né. Vamos ver aí se a gente faz, né, de efeito aí sugestivo, um PL, até para colocar dentro da conclusão da SEV, né, para ela ter um corpo, para apresentar também uma forma de, uma saída, né, também. Então, assim, a gente vai analisar, vai apresentar esse PL e também outras sugestões, se for possível.